Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos à história da semana? Bom dia, boa tarde. Esquecendo, no meio de uma praça pública, uma caixa cheia de moedas de ouro e com uma joia muito valiosa em formato de serpente. Horas depois, um homem pobre passou por ali e viu aquela caixa que era muito bonita. Pegou-a, olhou em volta e ninguém viu. Gritou três vezes, essa caixa pertence a alguém e ninguém se prontificou a falar nada. Então, levou-a pra casa. E quando chegou em casa, ao abrir, percebeu que em seu poder tinha um pequeno tesouro. Ficou extremamente entusiasmado, mas preocupado, porque não era uma quantia que não faria falta a alguém. Ele tinha razão, porque quando o comerciante chegou em casa e percebeu que sua caixa não estava em seu poder, ficou desesperado, muito desesperado, tão desesperado, que mandou anunciar aos quatro ventos que pagaria dez moedas de ouro àquele que encontrasse e devolvesse a caixa. Pregaram, então, recados nas portas das casas dos comércios em todos os lugares. E, é claro, o homem pobre ficou sabendo. Pegou, então, a caixa, honesto que era, e foi até a casa do rico comerciante. Devolveu. E o rico comerciante abriu a caixa, conferiu e percebeu que estava tudo lá. Acontece que, depois que já tinha a caixa em mãos, se arrependeu de ter oferecido dez moedas de ouro, que é um valor substancial. Então, pensou rapidamente, olhou para o homem pobre e disse, Hum, parece estar tudo certo, mas cadê a outra serpente? Outra serpente? O homem pobre disse, mas não havia outra serpente. O homem rico disse, havia sim, então eu não vou lhe pagar as dez moedas, porque, com certeza, aquela joia valia muito mais do que dez moedas. O homem pobre ficou mega ofendido. Tanto que foi falar pessoalmente com o rei e contou toda a história para o rei. O rei ouviu calmamente, depois mandou chamarem o comerciante. E o comerciante contou a sua versão e disse que faltava uma serpente. Mas, diante do rei, tanto o homem pobre quanto o rico comerciante pareciam ser sinceros. Os seus conselheiros já queriam dar a razão a um homem rico, porque que crédito um homem pobre poderia ter? Mas o rei não se convenceu. Então, ele procurou um filósofo que há muito conhecia. E o filósofo sentou à frente com o homem rico e do homem pobre, ouviu as duas versões, e nenhum parecia estar errado. Então, ele pensou e disse, meu rei, acredito que ninguém aqui mente. Com certeza, essa caixa não é a caixa que o mercador procura. Dê as dez moedas de ouro ao homem pobre e ele sairá daqui feliz. E nós guardaremos essa caixa até surgir um dono justo, já que essa não é a caixa do comerciante. O comerciante, quando ouviu aquilo, ficou gelado. A sua pele ficou vermelha. Ele respirou fundo, engoliu seco e, enfim, confessou o que tinha feito. A mentira foi por água abaixo. O rei mandou que o comerciante desse as dez moedas ao homem pobre. E também mandou que desse a serpente, já que era uma maneira de recompensar por tudo aquilo que ele passou. Quando falamos algo, devemos cumprir. Em tempos como esses, de perdas e de ganhos, Muitas vezes, quando as coisas não estão na nossa mão, elas parecem muito. Mas quando chegam, não parecem tanto assim. Se você fala alguma coisa para o seu povo, cumpra o que você falou. Não volte atrás, porque com certeza haverá alguém contando com a sua palavra.